Fala galera no meu canal, tudo bem com vocês, DemiMotos? Pessoal, estou com essa 150 2015 aqui, ela não está funcionando o freio a disco, vou mostrar para vocês como resolver e como proceder quando está assim com esse problema, para identificar qual é o problema, aliás, quem sabe que a moto está sem freio, mas tem que verificar o porquê que está sem freio, observe aqui pessoal, vou girar e vou frear para vocês verem aqui, está rodando bastante, aqui agora, nada de freio, o primeiro passo pessoal é vocês verificar se tem fluido de freio aqui dentro, vou retirar esses dois parafusos em Philips aqui, tira esse, tira esse, retira eles e verificar se tem fluido, vou tirar aqui para vocês verem, aqui já retiramos os parafusos, agora é só tirar a tampa, tira com cuidado, bastante cuidado aqui ó, está bem travado, se tiver travado, não gostar aqui tá pessoal, vocês vão achar a vizinha de fenda bem fininha para alavancar, no caso está aqui, você vai e coloca aqui e vai levantando devagarzinho, está vendo que já está mexendo já, consegui, que agora vocês vão, retira, tem essa capa, nossa, tem pó aqui dentro, olha aqui, tinha visto isso ainda não, viu pessoal, parece que o fluido virou foi pó, vamos ver aqui, tá sofradadinha, pronto, rapaz, aqui está tudo travadozinho, viu, fluido tem, viu galera, tem fluido aqui, não é muito, mas tem, ih rapaz, tem não, menti, aqui pessoal, a gente primeiro vai fazer a limpeza, está horrível, olha só aqui, pronto pessoal, fiz a limpeza, retirei todas as impurezas, vamos colocar fluido de freio, cuidado na hora de colocar, viu, que esse danado aqui é bem corrosivo, coloca só até essa altura aqui, está vendo aqui ó, não transborda não, vocês deixam nessa alturazinha e vão começar a alavancar devagarzinho para não jogar muito fluido de freio, está vendo aqui ó, está dando saída de ar, esse ar está saindo, é o fluido entrando e saindo o ar do sistema, é aqui agora a gente vai observar se não está vazando o fluido, porque não é normal um fluido desse aqui baixar assim não, viu, geralmente quando ele baixa assim, é porque está com vazamento no sistema, e aqui está saindo bastante ar, viu, olha só o tanto de ar está saindo, isso aqui tudo é o, a gente apertando aqui ó, o fluido vai descendo e o ar vai subindo, está vendo aqui ó, aí tem que passar um bocado de tempozinho aqui apertando até o fluido descer todo, aqui ó, você observa, está descendo bastante o fluido e subindo o ar, que é um pouco cansativo, a gente fica só nessa apertadeira aqui pessoal, até o ar terminar de subir tudo, aqui pessoal, depois de colocar o fluido de freio, vocês vão verificar se não está vazando pela aqui, que geralmente vaza pela aqui, ou vocês verificam aqui, nessa área aqui ó, se não está vazando, para ver por que que baixou, mas a princípio galera, aqui era só o fluido que baixou mesmo, vou girar aqui para vocês verem ó, espera aí ó, estão vendo aí né, ó, viu ó, o freio voltou, nesse caso aqui, foi só o fluido de freio que acabou mesmo, aconteceu alguma coisa, não sei se alguém mexeu e baixou o nível dela, ou coisa do tipo, mas nesse caso específico, só estava sem freio, porque estava um pouco fluido, mas tem caso pessoal, que é a borrachinha interna que estraga, e tem reparo viu, às vezes, porque o fluido aí corrói, aí raramente dá para reparar, aconselho vocês quando der defeito assim, trocar essa peçazinha completa, que vem já tudo completo, e não é tão caro não, a peçinha aqui é qual é o preço dela, se for reparar, levar em conta, porque leva mais tempo de serviço e essas coisas, aí a dica era essa pessoal, só para vocês ficarem sabendo, ó, se faltar freio, se não for fluido, é o reparozinho que está com defeito, e galera, esse é o vídeo de hoje, agradeço a todos se inscrevendo no canal, quem não é inscrito, se inscreve, e deixe seu like, ajuda muito o seu canal a crescer, valeu pessoal!